Mais uma vez de Mariano, possibilidade de cruzamento a bater ali no defesa do Leicester. Atenção, pode ir para o penalti, exatamente. Penalti para o Sevilla. Claríssimo. Falta cometida sobre Joaquim. Correia antecipa-se, é penalti claríssimo do Morgan. Não há de facto discussão possível, o árbitro bem colocado em cima. Penalti para Correia, o remate e a defesa da Schmeichel. Impede o primeiro do jogo no Sanches-Pirruano. Casper Schmeichel a segurar este 0 a 0. A adivinhar o lado e a agarrar a bola, arrematada por Correia. Se isso servir de consolação, Radamel Falcão foi no penalti. Nasri. Os jogadores divertem-se na troca de bola. Cruzamento largo, canseamento para o gol. Fantástico. Marca o Sevilla. Paulo Sarabia faz o primeiro. É de facto uma qualidade tremenda. E a terceira, depois de um grande cruzamento, ia a escudera. Sim, a bola já vem com a força toda. O Sarabia nem sequer tem de dar-me um movimento de cabeça muito forte. A bola já vem com força suficiente no cruzamento do escudero. Mas coloca muito bem a testa. A bola dirigida ao posto mais afastado. Era um grande gol, o Sevilla, que estava a criar muita erosão no sistema defensivo do Leicester. Num primeiro momento parece que a bola vai para fora. Depois escreve ali um ligeiro efeito e vai mesmo indefensável para Kasper Schmeichel. Não tem a mínima hipótese. O Fux estava a fechar mais dentro porque o Robert Uteira... Bola para Jovetic. Ainda Jovetic tem o apoio. A bola para a proximidade de ramate. E o 2 a 0. Marca o Sevilla. Excelente assistência. De Jovetic e consegue redimir-se. Joaquim Correa do... Vamos ver aqui o passe é do Nasri, que descobre muito bem o Jovetic. O Morgan estava a dar muita distância e depois o Jovetic vai conseguindo controlar na medida do possível. E ressaltando para o Correa, depois o guarda-rede já está desamparado. Muito bem, Jovetic. Muito bem, também na finalização. Joaquim Correa. 2 a 0. É, realmente mais do que um ressalto. Drinkwater. Bom cruzamento e o golo do Leicester. Falavas desta possibilidade e 2 a 1. Evidentemente, iluminatória. Relançadíssima. Com este golo de Jamie Vardy a marcar o 2 a 1. Numa boa iniciativa. Um médio centro a criar o desequilíbrio. No caso, Drinkwater a fazer o cruzamento. E Vardy a não desperdiçar. Tem sido uma época muito discreta de Vardy. Mas agora a aparecer no sítio certo. Depois apagou-se um bocadinho com esse denominador comum também. Mas está acercente. E atenção a Vítolo. Simulação. E não sei se não há penalti. Não sei se não há penalti. É penalti. Aqui a simulação. E depois... O Iovenditti está em condições de discutir a bola. De rematar ou continuar a driblar. Mas o Andini derrubou. Jogada fantástica de Mariano. Bem e borra. Sarabia. E ali um desvio. Ainda a possibilidade para o golo. Nega Casper Schmeichel. O golo lateral brasileiro. Sim, nestes últimos 10 minutos o Sevilla vai fazer tudo para dentro. Mais uma vez a ir para dentro. Pode ir até ao fim, até ao remate. A bola bate em Morgan. Do Iniciativa. Outra parte de canto. Para o Sevilla. Cadiciamento e uma grande defesa. Ou a Barra. Não sei se uma grande defesa, se a Barra. É a Barra mesmo. Cadiciamento de Iborra. Ou de Rami. 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 Rami.